A Associação para a Defesa do Consumidor pediu no Mendelo um aumento de rendimento para que as famílias possam aceder ao consumo básico, justificando que o salário mínimo nacional é baixo para a necessidade de consumo. Pelo Índice de Consumo Essencial, uma ferramenta construída para medir as necessidades de consumo do indivíduo saudável e comparar essa necessidade de consumo com a realidade dos salários em Cabo Verde, a DECO entende que fica visível que os salários são muito baixos comparativamente às necessidades de consumo. Por exemplo, o Índice de Consumo Essencial em São Vicente é de cerca de 21 mil escudos. O valor superior ao salário mínimo é mais de 33%. Se formos fazer o mesmo exercício para a Ilha do Sal, o Índice de Consumo Essencial está em 29 mil escudos. Mais de 50% do salário mínimo nacional. O que nos indica que o salário mínimo nacional é muito baixo para a necessidade de consumo. Referiu lembrando que este cálculo é feito apenas por um único indivíduo saudável e não inclui uma família inteira. Portanto, reitera o apelo da DECO para a necessidade do aumento de rendimento para que as famílias possam aceder ao consumo básico com dignidade. Pediu igualmente mais adesão dos associados. Incentivou os cidadãos a formalizarem queixas junto da associação caso os seus direitos forem violados. Isto porque salientou a DECO só poderá intervir se as queixas forem formalizadas. Embora todas as reclamações formais que nós temos recebido, temos atuado sobre elas. Quer em instâncias judiciais, mas primeiramente de uma forma pedagógica junto das entidades reclamantes, onde nós pretendemos também fazer um papel de constitucionalização não só com o consumidor, mas também com as empresas que prestam serviço e que oferecem produtos. E, neste sentido, tentamos ser o intermediário pedagógico entre as partes, consciencializar a empresa da necessidade de servir como deve ser o consumidor e, dessas reclamações formais, nós respondemos-lhes a todas. Queremos é que hajam mais reclamações formais. Deixemos a informalidade das reclamações e passemos a fazê-las formalmente de modo que a DECO possa também exercer esse papel. Sobre a contribuição da organização, Nelson Faria defendeu que tem feito um papel meritório na consciencialização e defesa do consumidor e também em outras esferas, nomeadamente do ambiente e do associativismo, relativamente ao papel dos cidadãos dentro da sociedade cabo-verdiana.